Fala aí galera, tá? Todos sou eu, voltando aqui com gameplay de Rapstone, Heroes of Powercraft, e vamos continuar aqui fazendo o Ranked, e vamos fazer mais um pouquinho com o Reno Handlock, vamos lá. A ideia do baralho, eu adorei muito, né, do Lancet Handlock, que tem mais uma cura a mais, né, mais uma cura, é redondante, vocês entenderam a ideia, que ajuda a voltar de uma situação bem louca quando você atinge aquela situação, que é ter, já ter comprado esse cara, pegar esse aqui pelo custo, e ter o gigante derretido além do próprio Reno, né. Tá, não sei se a Druida Agro... é a Druida Agro, é a Druida Agro, o cara já fez... Nossa, eu vou tomar um Pialcinho com certeza, aqui eu precisava de um Fogo do Inferno, provavelmente, não, mas ele não veio tão bom, ou então ele achou que eu era Agro e tal, e ia um Druida mid-range, olha ele aí, precisava ganhar na loteria, né, a gente vai, pede, né. Dando tap aqui de boa. Se for Agro, eu vou querer um Bid-8 pro carinha, né. Fé horrível. Acho que é normal, a gente tá apanhando, a gente tá apanhando na... de boa mesmo. Bom, vou pelo Dragão, porque eu não tenho outro demônio na mão, senão a gente ia pelo caminho daqui, porque isso aqui toma saia e a gente troca com um negocinho desse, né. O problema do Dragão é esse, se o Dragão fosse 4 barra 2, melhorar, seria muito melhor, né. Bom, esse aqui a gente vai ter que matar, fato. Tô apanhando aqui horrores. Horrores. Olha o homem aí. Estamos dando nosso Dragão, tomei 3 de dano também, começando a ficar no range do combo, que não é bom, mas tirei tanto a Shadow que seria um problema futuro, quanto aquelas coisinhas chatas, olha. E mais coisinhas chatas ele fez. Gigante. Posso bater aqui, mandar isso aqui. Posso só botar o Rota Lodo. Tantas possibilidades. Vamos guardar essa Rota Lodo. Entrando em combate com o deslocador mental TC-100. É, ele pode baixar mais 2 criaturas, mas ele pode ser capaz de trocar isso aqui primeiro. E mesmo que baixe 2 criaturas, não ia rolar. Pelo menos é o que eu acho. Não, nem foi. Foi o Raph mesmo. Eu já morro? Seis, dez... Não. Eu acho que não. Tantas possibilidades. Que é o turno antes do combo, né? Se fosse com o turno do combo eu morria fácil nessa borde. Preciso proteger agora. Ele vai matar? Como é que você vai matar? Com a cabeça? Ou ele fez besteira? E percebeu agora? Eu poderia ter esperado tomar o dano pra esse aqui ficar mais barato, né? Se fosse um turno, eu tô no combo. Ponto. Então eu não posso ficar assim olhando pra isso. Eu tenho duas opções. O que eu queria... Muito bonito seria baixar isso aqui... Né, mano? Não sei o que. E ficar esperando tomar o combo na cara que ele tá segurando ali. Pra esse aqui entrar pra borde e tal. Outra opção já ganha 16 de vida agora aqui. Ele acabou de gastar um silence. Então... Eu vou por isso aqui. Pra dificultar ele passar aqui. Claro que isso aqui ficou bem vulnerável, né? Mas se ele passar alguma coisa e não for... Né... Letal, isso aqui vai curar tudo. Esse aqui vai absorver o 7. Ele tem 14 do combo. Com as... Ih, morro na conta. Só no morro na conta Não, dá pra ele matar É, porque não tem como ele matar direito Isso aqui Que é 7 de coisa, mas na hora de arredondar Que ele tem que dar 5 na primeira Não, ele tem que dar 5 aqui Aí o que acontece Vou tomar o voo pra 2 de vida Não, ele bateu de outra forma É, 2 de vida Ele bateu, vou ficar com 3 É, 2 de vida, vai trocar isso aqui E isso ali Não Não vai mandar um desculpe depois disso, né Dá ou não dá vontade de mandar um desculpe Podia ter comprado antes até Tinha que ter dado até um tap antes, dei mole Porque tô emocionado de fazer o reino nessa situação É o GG, né Esse foi o melhor, né Eu acho que o melhor que eu mandei Nossa, que delícia, cara Delícia, cara Você viu, ele tinha o dano pro Letal Que ele tinha 21 de dano Eu contei pra vocês, né Ele tinha 3 Tinha 7 na bot Com os 14 do combo Só que ele não tinha como arredondar no arrotalou do direito Porque ele tinha que dar 5 e depois 2 A única forma de dar 2 era atacando com a cara E pra dar 5 ele tinha que bater com 3, 1 e com a cara Então ele não voltava a ter, né Não ter a combinação certa Então eu ficava com 2 de vida em todas as opções Quer dizer, na melhor opção Aliás, eu acho que eu não dei tap Porque eu pensei Estou com 2 de vida Não posso dar tap Não, é que ele fez uma combinação pior ainda Ele fez uma combinação que eu deixava com Com 3 de vida Né Como vocês viram Então eu até podia dar um tapzinho antes Ficar com 1 Fazer aquele cara Caraca, queime e tal E rular depois Tenho que proteger a beleza Sua alma será minha Bom, uma mão bem mais compatível com druida agro E não com druida Coisa Sifão aqui A gente Opa Melhor ainda Não vou nem gastar Essa conheca aqui é Vai bater aonde, meu amigo? Aqui? Aqui Tá Eu vou preferir ter a borde Do que dar tap aqui nesse caso Outro mortal coil Certeza Double mortal coil A gente pode fazer algumas tretas Um dando dano E o outro matando Comprando cata Lá vem treta Cadê a treta? Show me de treta É essa a treta? Você gastou? Vou avivar mesmo? Olha o homem aí Não é hora de derramar um pouquinho de sangue Posso trocar esse? Ou bater com o Tchau Deixar ele com o de vida Para ele depois ter que dar uma patada Uma batida aqui no Tchau Então vou deixar ele com o Tchau Na M Beleza Tem que dar uns taps, Eric Tem que dar uns taps Se bem que nós vamos fazer dragão Como esse dragão vai ser Seis Quatro barras set Não é ruim Matou ali o negócio Beleza Acabou de fazer isso A gente volta no dragão Quatro barras set Quero dizer Estou até contando errado Seis caras na mão Mas já tem um Acabou de gastar um silence Pode ter outro, claro Nada impede dele ter outro Maluco Tá Trocou ali O agro está trocando, gente Que mão foi essa desse agro, né? Isso aqui já está ativo? Tá Porque eu tenho isso Não, não o que eu vou fazer agora, né? Mas já está ativo Deixa eu pensar aqui Se vale a Bom, vou matar aqui Botar isso Guarda Estou valorizando essa conha aqui Verdade é essa Pode ser muito útil Aqui eu já tenho um, né? Um Malganes na mão Oito manas Boom Vou ter que dar um sifão Na segunda Bolinho de chuva Eu queria matar essas bombas Bom, vou matar isso aqui Isso aqui não tem como morrer Se eu fizer isso Eu vou usar a minha conha agora Tá Tem que lidar com o Malganes agora Resumo É É É É É Uma boa forma Meu Operador Bom, ele só perdeu Três cartas Só Estou com 30 de vida Imune Ele vai ter que trocar isso aqui E acabou todo Nossa O cara está muito mal na fita Tá Ele vai manter o negócio dele Vai bater 10 É isso? Eu acho que eu ensinei a ele Você mantém o seu negócio aí E bate 10 12 Tá certo Eu vou fazer 7 Ele vai ter 9 Na mesa Se ele comprar Mais um rugido Ele vai bater 4 Tá Ainda estou vivo Ah, eu podia comprar um Força natureza Ah, não dá nada mesmo Daria 14 15 Morrer direto Não tem como Agora vai bater Vai entrar Esse aqui na mesa Vou curar Daria Vou dar um tap Aqui primeiro Vou dar um tap Vai que eu comprava Letal, né Esse aqui vai pra mesa Vai ter que conceder Agora Três cartas no baralho Ok, vamos tirar o 8 Coisa dele Temos 12 de dano Na board Relux Juggler Não mata nenhum dos dois Ali É, não podia ter Fez Até podia, cara Eu podia Fez Mas eu vou voltar De boom Se for Fez Ele teria uma Resposta melhor Pra meu Minhas criaturas Ali Acho que ele conseguia Limpar minha borra Se eu tivesse Ele vai só fazer Isso pela honra E pela glória É É O cara Eu fiz Até o fim Fez-se até o fim Fez-se até o fim Ele podia até Tentar Tentado alguma coisa Sei lá Não tinha mais cartas Não tinha muito mais O que ele podia fazer A verdade é essa Reno É cruel A verdade é que o Reno é cruel Contra baralho Contra baralho agro Ou até mid-range A gente viu Agro, mid-range Beleza É Vamos lá A listagenzinha Pra quem não viu O vídeo anterior Mas eu recomendo Assistir em hora Esse negócio Beleza Vamos lá Primeiro a gente bota aqui Depois eu comento Um pouco as cartas Tá Do Vai daqui Até o imperador Tira o seu print Aí Tira o print Tecla print screen Do teclado Tem galera até hoje Que não sabe Como que tira o print Mas beleza É Tá zoando Tá rindo aí É verdade Aí agora Que tem isso aqui Beleza Tá Tirou outro print Beleza Agora vamos lá Vamos explicar Basicamente Se pega a ideia Do handlock tradicional Com arauto E Malgan E um doomguard E aí você vai Cortando as cartas Tudo que você tem Dois Menos O gigante Porque ele é muito bom Contra água E o arauto Érico Mas aí não vai funcionar O reno Não funciona Se você não comprar Um arauto E um gigante Aí o seu reno Não funciona Você tem que ficar ligado Sempre nessa listagem Você tem que comprar Antes de baixar o reno Comprar um arauto E um gigante Érico Eu não quero arriscar Então você tira Sei lá O arauto O gigante Se você tira Você vai ficar Fica um fraco O baralho Se você ficar só Com o gigante Derretido Você pode Não Quero 100% Quando eu comprar O reno Funcionar Aí você roda Com um gigante Só E um arauto Só E aí O que eu boto Aí você vê O que vai botar Um uso Da vida Você acha que tem arma Algumas cartas De utilidade Que eu terei que colocar Uma coisa assim Mas essa listagem Aqui Também você pode botar Um poder esmagador Também para ajudar Um machado Flame Coisas do tipo Ou Ira demoníaca Para dar mais dano e meia Essas coisas assim Mas eu recomendo usar Da forma que está aqui Porque o arauto do caos Funciona muito bem Então só para esses Galera aqui Mas para o Demonarca Você nunca quer baixar o demonarca O demonarca vindo aqui Ele é bem útil Você quer baixar o demonarca Não só quando for dar letal Por isso que ele está no baralho Porque tem dois arautos E tem o demonarca Junto aqui Tal O malgane Pode baixar da mão Algumas vezes E O diarox A maioria das vezes Aqui eu estou usando O diarox Como um 3 barra 15 Mesmo Você baixa um 3 barra Né Via arauto Entra o 3 barra 15 Na mesa Vai fazer algumas trocas Depois tu mete um argos Ou uma Se é um filho da vida Eu Controle Eu controle O argos da vida Chora A não ser que tenha uma coruja Lá para resolver esse problema Tá Então é essa aqui Que é a listagem Do nosso Renon Lock Bom galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito Aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De resto Heroes of Warcraft E dos outros jogos Do canal Não se esqueça De deixar seu gostinho Do vídeo De deixar seu favorito De deixar seu like Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dar o like Na nossa fanpage Do Facebook O link está aqui embaixo Na descrição Você clica para receber mais Vai aparecer todos os links Das redes sociais Aqui no canal Para você ficar por dentro De tudo cola por aqui E também aqui embaixo Na descrição galera Tem várias playlists Hapstone Para você acompanhar O conteúdo de Hapstone Aqui no canal Tem todas as aventuras Max Ramos Montando a rocha negra Montando a rocha negra Rocha negra Liga dos exploradores Tem a playlist Abertura de pacotes Tem a playlist Da série Hapstone Guia Que é voltada Para iniciantes Que eu explico passo a passo Como faz para jogar Hapstone Desde o tutorial Ideal para você mandar Para aquele seu amigo Que está começando Que quer começar O que ele aprenda Ou para você mesmo Que está começando Está nos primeiros Dois, três meses do jogo Essa playlist É muito boa para você E tem a minha playlist Da série do europeu Que é a minha conta Bem mais restrita Que quase não tem lendária Nem épica Nem nada E eu monto Nome de baralho E me viro com ela E é isso Tem que estar certo Então é isso Então é isso Galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Deon Games E fui